Fala Digi-Escolhidos, tudo bem com vocês? E começa o capítulo 3 de Digimon Liberator, né? A webcomic, mangá aí, como você quiser chamar. O link pra você estar lendo o capítulo 3, parte 1 de Digimon Liberator vai estar na descrição desse vídeo. Então, checa o capítulo primeiro, depois você vem aqui, porque obviamente eu vou estar fazendo a revisão. Vai estar cheio de spoilers. Tudo bem, galera? Então, só vou pedir que você deixe um like aí, se possível, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. Então, bora começar. Começamos essa parte do capítulo, então, com uma recapitulação do que aconteceu no último capítulo, né? Onde a gente viu a batalha contra aquele NPC que estava fora de controle. Daí ele acabou ganhando, né? O protagonista derrotando o inimigo. E agora a gente tem Digimons novos que surgiram do nada nesse mundo de videogame, de jogo de cartas. O Pteromon e o Shulmon lá, e eles estão junto com os dois protagonistas, né? Então, é bem interessante, porque nesse ponto eles estão se questionando do que está acontecendo, né? Por que esse jogo de videogame está agindo estranho, está agindo diferente. E eles começam a conversar, e eles começam também a conversar com os Digimons também. E é bem engraçado, de certa forma. Você vê bem a personalidade deles ali. Mas, mesmo assim, eles ainda continuam achando estranho, né? Porque esses Digimons sabem das coisas, eles conversam, eles têm território, né? E não era pra acontecer essas coisas. Aparentemente isso não foi programado, ou mais ninguém sabe que essas coisas estão programadas no jogo. Mas, né? As coisas começam assim. Então, eles tomam a decisão de irem ver um GM. E o que é um GM? É um Game Master. É um mestre do jogo, basicamente. É basicamente um moderador que cuida do jogo. Se você já jogou qualquer jogo online na sua vida, você já ouviu falar de um moderador, de um GM de um jogo que vai ajudar as pessoas às vezes, que vai banir jogadores às vezes. Então, eles pretendem falar com o GM, porque, obviamente, eles cuidam desse jogo de Digimon de cartas. E eles vão contar pra ele o que aconteceu, né? Tanto com o NPC que saiu fora de controle, quanto dos Digimons que eles nunca viram antes. Aparentemente mais ninguém viu esses Digimons no jogo todo. Então, eles querem passar isso pro GM pra ver o que tá acontecendo. Porque se essas pessoas entendem do jogo, elas devem entender o que tá acontecendo, talvez. Mas, como a gente já conhece Digimon e a gente sabe que em Digimon certas coisas diferentes acontecem, a gente já tá esperando que, provavelmente, nem os GMs saibam disso. Ou eles saibam de alguma coisa meio misteriosa. Ou eles não vão querer falar sobre isso. Algo desse tipo vai acontecer. Mas, esse é o objetivo deles. Eles partem pro lugar onde os GMs ficam. Aparentemente, é um lugar muito especial, que tem umas lojas e shoppings e tudo mais. Eles vão até lá pra conversar com esse GM. E quando eles chegam lá, é quando a gente tem mais alguns detalhes sobre a história. Mas, eu quero falar de outras coisas importantes. Então, em primeiro lugar, eu quero falar sobre o mundo onde eles estão. Eu acho que isso é muito importante. Porque você vê muitos treinadores ali, pessoas que usam cards de Digimon andando com seus Digimons. Alguns não, alguns sim. A maioria, aparentemente, está. E você vê vários Digimons diferentes. Vários Digimons que, muito poucas vezes, ou quase nunca aparecem em nada, você vê ali. Digimons que têm cores diferentes. Digimons muito antigos. Você vê parceiros Digimons que já apareceram em anime, por exemplo. E é bem legal isso, né? Lembrando que eles estão dentro de um jogo, que tem duelos de cartas de Digimons acontecendo. Eles têm vários Digimons nesses baralhos. Então, eles andarem com o Digimon parceiro é bem interessante. E também dá uma certa liberdade pra história. Mostrar pra gente vários Digimons que a gente vê muito pouco. E isso é muito legal. Então, eu quero apontar isso pra vocês, porque eu acho super interessante. E daí dá pra vocês procurarem vários Digimons ali que aparecem. Você vê, por exemplo, Bush Yagumon, e Deotamamon, e Toy Yagumon, e por aí vai. O próximo ponto importante é uma nova personagem que é apresentada pra gente. A gente já meio que sabia dessa personagem, graças a quando eles apresentaram um monte de imagens de vários personagens que apareciam nessa história. Mas agora a gente vê ela mesmo. Ela é chamada de Violet in Boots. Mas, aparentemente, o nome dela é abreviado pra Vai, né? Pras pessoas, pros amigos e tudo mais. Ela é o tipo de personagem rico que vem de fora do Japão. E que tem tudo que ela quer, por exemplo, dentro do jogo. Ela acaba tendo um monte de decks diferentes, com cartas diferentes. Porque a família dela é rica, então ela consegue tranquilamente. Então ela tem uma personalidade bem forte. E ela tem um monte de decks diferentes, com Digimons diferentes. A gente até vê exemplos de Digimons que ela controla. A gente vê Bellstarmon, Apocalimon, Anubimon, MetalgarumonX, Lugamon. Então ela tem um monte de Digimons diferentes. Que se ela aparecer em duelos, a gente vai ver ela usando, o que vai ser bem legal. E um outro ponto muito importante é que ela considera os dois protagonistas que a gente viu até agora como seus rivais. Por algum motivo, aparentemente nem eles sabem o porquê. Mas ela considera eles rivais dela. E provavelmente ela duela com eles várias vezes e por aí vai, né? E junto com ela, tem um Digimon, que é um Ghostmon. Então a gente sabia que o Ghostmon seria o Digimon dela, graças àquelas imagens antigas também. Ghostmon Digimon, do mesmo nível ali do Pteromon e tudo mais. Ele normalmente evolui pra Digimons Magos, Digimons Fantasmas, Digimons Demônios, por aí vai. Ele é esse tipo de Digimon. E ele serve ela, ele trabalha junto com ela ali e tudo mais. Então, bem interessante aí. Um outro ponto importante sobre ela é que aparentemente ela fala bastante. Então, os dois protagonistas que estão escondendo o fato de que eles estão com Digimons que eles nunca viram antes, não quiseram mostrar esses Digimons pra ela ou contar pra ela porque eles estavam ali. Porque assim ela deixa eles passarem mais rapidamente. Então eles inventam uma história pra ela e vão encontrar os GMs e tudo mais. Pra que eles não precisem ficar conversando muito tempo com ela porque é meio complicado, aparentemente. Então, bem interessante aí. É outra personagem muito importante. Com certeza a gente vai ver ela bastante de agora por diante. Ela também menciona que aparentemente ela encontrou um Digimon que ela nunca tinha visto antes. E é por isso que ela tinha vindo ali na parte dos GMs também. Parece que ela vai conversar com eles sobre um tópico parecido com esse dos protagonistas. Então talvez ela tenha visto um Digimon novo também. Talvez tenha a ver com o Ghost, irmão. Vai saber, a gente vai ter que esperar pra ver, galera. Mas, bem interessante aí. E agora a gente vai falar sobre os GMs, né? Que sim, os protagonistas se encontram com um deles. E é bem interessante essa parte, galera. Em primeiro lugar, eles checam uma lista. Uma lista pra saberem quais são os GMs, os moderadores que estão presentes no jogo naquele momento. Que estão disponíveis e tudo mais. Nessa hora a gente vê uma lista com vários nomes diferentes. Vários nomes bem interessantes. A gente não conhece nenhum desses personagens. Porém, aparentemente eles são bem importantes pra esse jogo. Então talvez a gente veja todos eles no futuro. É interessante aí. Porém, um desses nomes, que é o que está disponível, inclusive, né? Eles vão se encontrar com ele. É Cool Boy, né? Cool Boy, pra quem não sabe, inclusive, eu fiz um vídeo falando dele um tempo atrás. Ele é um personagem bem antigo na franquia Digimon. Ele apareceu há muitos e muitos anos atrás. Ele falava dos Digimons X. Ele até apareceu com certos Digimons, como o Omega Mão X e o Duque Mão X, né? Onde ele apareceu pela primeira vez. Porém, agora ele está aparecendo mesmo dentro de uma história, né? Dentro desse universo de Digimon Liberator. Curiosamente, quando esse Cool Boy apareceu pela primeira vez na franquia Digimon, ele também falava de um jogo de cartas de Digimon. Não o mesmo jogo de cartas, mas sim de um jogo de cartas de Digimon também. Então, bem interessante que ele participe de um universo onde o mundo digital tem tudo a ver com o jogo de cartas, de certa maneira. Bem interessante aí, né? Então eles se encontram com ele. E é bem interessante isso, porque ele diz pra eles que ele não só é um GM. Ele é aquele que basicamente lidera os GMs, de certa maneira. Ele cuida de tudo que tem a ver com os GMs. Então, talvez, sim, ele seja mesmo o maior de todos os GMs aqui. E como eu disse pra vocês, quando esse Cool Boy apareceu pela primeira vez na franquia Digimon, ele também era um personagem que parecia ser bem importante pro jogo de cartas. Então, ele ser importante nesse universo, que tem a ver com o jogo de cartas, mais uma vez, faz todo sentido. E ele já chega e pergunta pra eles, olha, do que vocês precisam, né? Que ajuda vocês estão procurando, né? Eu vou estar atendendo vocês, porque nenhuma das pessoas que trabalha pra mim tá aqui agora, né? Eles estão disponíveis. Então, eles vão conversar direto com o Cool Boy. Bem interessante aí. Uma coisa que a gente sabe sobre ele, que apareceu um tempo atrás, naquelas imagens de todos os personagens, é que o Digimon dele, aparentemente, é um Omekamon. Omekamon, pra quem não sabe, é um Omegamon de brinquedo, basicamente. Ele é, basicamente, uma versão Toyagumon, só que do Omegamon, né? Ele tem o nível Champion de evolução, né? O mesmo nível do Greymon. Só que esse Digimon dele não apareceu ainda, a gente só sabe disso graças às imagens, como eu disse pra vocês. Então, bem interessante aí. Acho que tudo isso é importantíssimo. Então, galera, esse é o capítulo 3, parte 1, pra vocês. E, no próximo, provavelmente, a gente vai saber bastante coisa nova, né? Que tem, talvez, a ver com o Cool Boy aí, né? Que apareceu conversando com os protagonistas. Vamos ver o que vai acontecer, se a gente ver o Omekamon e tudo mais. Mas eu quero saber o que vocês acharam desse capítulo. Deixa tudo aí nos comentários. Todos os seus comentários são sempre muito importantes. Eu aguardo todos vocês pra todos os próximos vídeos. Então, fui de dias escolhidos. Até a próxima. Tchau, tchau.